Esse é o Photoshop 1 Minuto, eu sou o Guilherme Freitas e você está no canal Brush Rush. As miniaturas te ajudam a encontrar o que você desenhou no seu arquivo, mas normalmente elas estão configuradas para representar todo o canvas e não somente o seu conteúdo. Para mudar isso, clique com o botão direito na miniatura, não no quadradinho à esquerda nem no nome à direita, e escolha Clip Thumbnails to Layer Bounds. Assim, só o que tiver desenhado dentro da camada aparecerá na miniatura. Você também pode aumentar ou diminuir essas thumbnails entre pequeno, médio e grande, ou nenhuma. Mesmo que o seu arquivo não passe por outras pessoas, é muito recomendado renomear as camadas, dando um clique duplo aqui nessa área de texto. Você pode criar grupos com o atalho Ctrl G, que podem ficar abertos ou fechados. E até mesmo colorir essas camadas e grupos, clicando aqui e escolhendo uma cor. Assim, quem receber o seu arquivo poderá encontrar tudo que precisa logo de cara, e você também quando for abrir um tempinho depois. E qual a sua dúvida? Diga pra mim nos comentários que eu responderei no próximo vídeo, em um minuto.